Foi. Então, boa noite a todos. Com alegria que a gente vai hoje conversar juntos aqui num contexto de PA1, da FAOFRJ, onde a gente tem aqui uma integração de algumas turmas e uma agenda nesse período comum de pensar a água na nossa cidade, na concepção dos nossos projetos, na nossa vida, na nossa maneira de habitar a terra diante dos problemas que a gente vem enfrentando de maneira bastante evidente que se tratam das mudanças climáticas. Então, é com alegria que a gente convidou o FEFA do Fluxo Design Ecológico de São Paulo para conversarmos sobre a palestra Nós, a Cidade e a Água, Dinâmica, Fluxos e Rítmios. O FEFA se apresenta de um modo original, vou ler aqui até para a gente se inspirar em outros jeitos de apresentação. Iniciei um caminho como arquiteto em 1996, fazendo reformas, projetando e executando as obras. Em 2008, me juntei à ONG PEABIRU, Trabalhos Comunitários e Ambientais, com foco na habitação de interesse social. Me envolvi com obras de mutirão, projetos de reurbanização de favelas e trabalhos de apoio a movimentos sociais e também à pesquisa dos programas habitacionais Crédito Solidário e Minha Casa Minha Vida. Em 2013, vivi um contato arrebatador com as nascentes e os rios urbanos através do trabalho do rio e ruas. Lentamente, as águas urbanas vão me levando ao encontro da permacultura, da agrofloresta, da bioconstrução, das hortas urbanas, da recuperação de nascentes e da ocupação de espaços públicos pelas pessoas. Em 2017, participei de vários cursos de saneamento ecológico e captação de água da chuva com o Guilherme Castanho. Transbordei. Não havia mais o que fazer a não ser me jogar no fluxo das águas. Cá estou. Então, com alegria, te passo a palavra. E, conforme a gente combinou, meia hora eu te dou um alô. Beleza. Gente, boa tarde para vocês. Então, eu vou tentar fazer aqui como o tempo para uma conversa dessa é curto. Eu vou apresentar, vou tentar jogar um pouco, misturar um pouco a minha trajetória com o que eu quero dizer sobre a água, sobre como ela chegou até mim, como eu vejo e como eu hoje trabalho e tento tirar meu sustento pensando nela. Então, essa é uma apresentação. Ela tem muitas imagens, como eu já falei. E vamos ver o que acontece. Mas o caminho são dois, na verdade, que eu gostaria de percorrer aqui. Uma é a questão de a gente olhar para a água como um elemento, como um ser, como... ou uma entidade, quase. Foi isso que ela se tornou, que eu consegui ver para mim. Muita gente enxerga assim, eu não enxergava ela como um recurso, como, sei lá, entre um mineral, algo sem vida. E ela, para mim, hoje é totalmente o contrário. Então, vamos ver como é que acontece. Em segundo lugar, muito feliz de estar aqui. gosto muito de compartilhar isso, essas coisas, em vários lugares. Se a gente tivesse frente a frente, tenho certeza que seria mais legal. Mas aqui vai ser muito legal também, porque é o que a gente pode hoje. Então, é o que é legal. Então, vamos. Enfim, eu sou arquiteto, né, formado na FAUSP, em 1986, entrei em 89, formei em 96, entrei em 89. essa imagem que aparece aqui atrás é a cidade de São Paulo, onde eu não vivo mais. Hoje eu moro na cidade de São Sebastião, no litoral paulista. Vim agora no início de março, no início de março, com a convida da pandemia, vim em maio. Faz seis meses que eu me mudei por conta de muitas coisas, em função da própria pandemia, da questão do abalo nas questões do meu trabalho. Enfim, vim buscar um lugar com recursos onde eu pudesse ter menos grana para viver, enfim, para poder me recompor. E hoje eu vou sabendo também, obviamente, vim perto do todo, vim perto do mar, que é onde a água toda vai. O que eu vou falar mais, se eu estou mais interessado, é nas águas doces. Embora tenha vindo aqui na água salgada, é água doce. É a água doce que colocou a gente para construir cidades. Em volta de praticamente todas as cidades do mundo, elas foram feitas à beira d'água. Ou, pelo menos, começaram à beira d'água. Por conta de ser um elemento absolutamente essencial para a vida. Depois do ar, certamente é a água. O ar, a gente fica talvez alguns minutos, quem sabe, bem treinados, e não morre. A água, talvez, uns quatro dias, cinco, seis, quem sabe, se a gente ficar sem água, a gente não vai sobreviver. Pelo menos, a enorme maioria das pessoas. Existem algumas pessoas que me dizem que vivem de plana, não comem, não bebem. Eu até acredito, embora não tenha conhecido. Mas, enfim, para a maioria de nós, ela é fundamental para a vida. Para a nossa vida e para a vida toda da Terra, de todos os elementos. A gente imaginar que a... o primeiro ser microscópico que apareceu na face da Terra, alguns bilhões, sei lá, coisa alguma, uma medida que não faz nenhum sentido para a nossa espécie ou para a nossa percepção, apareceu na água. Foi lá, dentro desse meio que propiciou a vida, o nascimento da vida na Terra. E desse micro-organismo vieram todos os outros. Todas as mais diversas formas de vida vieram da água. Necessitam de água. Para mim, é bastante curioso você pensar que também que a gente fica buscando, a gente como espécie humana, buscando vida em outros planetas, buscando água fundamentalmente em outros planetas. Porque se a gente achar vestígio de água em outros planetas, a vida como a gente conhece na Terra talvez exista em outros lugares. Não sei se existem outras maneiras das expressões de vida que não dependam da vida que a gente tem aqui, da água, oxigênio e da dinâmica de tudo que existe aqui na Terra. Então, mas eu fico achando que a gente está procurando a gente mesmo quando a gente procura no espaço. A gente está procurando uma vida que a gente reconheça quanto vida. Enfim, então, vamos lá. Essa imagem que está aqui é São Paulo. a cidade que eu nasci, morei, hoje eu tenho 50 anos e apenas recentemente mudei para São Sebastião, que continua sendo o estado de São Paulo, mas é uma cidade que eu vivi intensamente nos meus trabalhos. Eu percorri por conta de obras, do que eu fiz fazer, eu percorri muito as periferias, percorri os centros, os lugares mais valorizados, nos lugares mais esquecidos, nos lugares mais distantes. E São Paulo, a metrópole de São Paulo é dividida em duas bacias, basicamente. Ela vai encostar, eu vou, não sei se vocês conseguem ver o mouse aqui, não? Não? Eu não consigo, viu, o mouse? Não sei se os outros conseguem. Deixa eu pensar uma coisa aqui, se eu vou... Às vezes aparece, às vezes aparece. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui, se eu trocar uma coisa aqui. Talvez consiga. deixa eu ver se eu volto aqui, se eu consigo. Aê! 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 Funciona? Para mim, não. Não sei se para as outras pessoas está funcionando. Oi? Hein, gente? Não? Não. Para não? Não. Exatamente. Tá bom. Então, vamos no improviso. Não. Então, dá para lá. Então, eu vou descrever aqui. Tá bom? Vamos lá. É... Isso. Então, São Paulo tem dois grandes rios. O Rio Tietê. Então, você pegando a imagem no alto, daí da direita para a esquerda, você vai ver uma linha bastante forte. Esse é o Rio Tietê. O Rio Tietê, ele tem uma característica bem interessante, que ele mora... Ele nasce perto da serra. A gente está conseguindo ver, sim. Então, ele morre lá. É? Está aqui, ó. Vamos ver. Então, ele nasce perto da serra, aqui, bem em Salesópolis. Ele está muito perto do mar. Só que ele vai correr milhares de quilômetros para o interior do estado, chegar até o Rio Paraná, e chega ao Rio Paraguai, e chega ao Rio da Prata, que deságua no mar. Então, ele faz um caminho muito curioso, que é, em vez de ir para perto do mar, ele nasceu perto do mar, por conta da bacia, por conta do próprio relevo, das características, né? E, por outro lado, aqui, mais para o sul, onde vocês veem duas manchas grandes, são duas represas importantes aqui de São Paulo, que é a Guarapiranga e a Billings, né? Que tem o Rio Pinheiros. Então, São Paulo é dividido praticamente em duas bacias. Aqui vai para o Rio Pinheiros e aqui vai para o Rio Tietê. E o Rio Pinheiros cai no Rio Tietê. Então, São Paulo está na bacia do Rio Tietê. Eu comecei, quer dizer, eu vou começar essa história do meu contato com a água, nesse trabalho que eu falei que eu trabalhei no mutirão. Quando eu fui para o Peabiru, que é uma ONG, eu fui direto trabalhar no mutirão. O mutirão é um sistema de construção de habitações de interesse social ou habitações populares que nasceu na gestão da Luísa Nundina aqui em São Paulo. E esse sistema, ele conta com a participação dos próprios moradores para a construção dos seus apartamentos, suas casas. Geralmente, casas. Nesse caso, eu caí... Vocês estão vendo essa bola vermelha? Aqui? Beleza. Essa bola vermelha aqui é o Jardim do Candalho. Isso aqui fica no extremo oeste de São Paulo, uma divisa com o tabuão da serra. E eu fui cair lá por conta até dessa experiência que eu já tinha de obra, gostava muito de tocar a obra, e fui para lá. Por que que não passa? Já entendi. Volto aqui. Eu vou ter que passar por aqui? Tá. Então, eu caí aqui. Quando eu cheguei, era mais ou menos assim que estava. Eu não acreditava que um grupo de 160 famílias, representadas por cada praticamente 160 pessoas, cada família representada por uma pessoa, estava construindo três prédios de dez andares em regime de mutirão. O regime de mutirão, ele coloca nenhum tipo de automatização na construção. Nenhum tipo de maquinário pesado. Quer dizer, guindaste. Então, você trabalhava com pequenas... pequenas... um guincho, uma coisa muito simples. Então, tudo isso, cada bloco desse foi levado por escada, por andame, para cima, concretagens e tal. Só que não são só mutirantes, que a gente fala, as pessoas que fazem. Você ganha um dinheiro da prefeitura, você faz, você faz um convênio, e você usa esse convênio, contratando parte da mão de obra e a parte complementar que você usa para chegar em valores de subsídio interessantes ou possíveis, você completa com a mão de obra mutirante. Só que o fluxo de dinheiro desta obra foi muito doido. Não tinha fluxo, né? Quer dizer, você não tinha um dinheiro constante. Isso dependia do Fundo Municipal de Habitação, que, de vez em quando, não tinha dinheiro ou as liberações não eram feitas. Então, essa obra passava por vários períodos parada. Parada, do ponto de vista do dinheiro, mas as pessoas indo todos os fins de semana cuidar e trabalhar e fazer o que dava. Então, eu peguei justamente um período de 2008 a 2016. Essa obra começou em 2002. Então, foram aí 14 anos, mais ou menos, de construção para as pessoas poderem estar morando lá. E o que eu queria mostrar é isso aqui. Foi um momento que foi logo que eu cheguei que a gente ia instalar as caixas d'água, subir essas caixas d'água para o alto dos prédios. São caixas d'água de 15 mil litros de fibra de vidro e tal, não são muito pesadas, mas a gente não tinha maquinário. Como é que a gente ia subir isso, já que você não vai poder... fazer subir pela escada. Aí nós bolamos. E aí que outra coisa interessante é isso, quer dizer, um interesse meu muito grande sempre foi nos trabalhos coletivos. E aí, quando eu cheguei aqui, eu comecei a entender uma série de coisas sobre isso, sobre o que era trabalhar com a criatividade e com outras pessoas da forma a realizar coisas de fato, não é um trabalho de equipe de escritório, mas é um trabalho de equipe de execução. aqui é um andame que a gente montou lá em cima com uma polia só para puxar essas águas. Aqui é um pouco do contexto, isso aqui era na cobertura, aqui você vê o andame, um pouco. aqui, o pessoal carregando essa caixa d'água até a base do prédio, e aqui a gente içando, e içava no braço. Então, o andame montado lá em cima, talvez aqui chegando lá em cima, essa ideia de como construir. Eu trouxe a história da caixa d'água, obviamente, por causa da água, e estou colando um pouco nessa coisa do trabalho em conjunto. Aqui, esse terreno, ele tinha uma nascente, ele tem uma nascente, e essa água foi a água usada para a construção praticamente de todo o prédio. Claro que tinha água da rede, enfim, nessa BESP, tudo, mas podendo-se usar essa água, esse aqui foi o momento que a gente limpou a nascente, ela está muito barrenta, depois ela ficava num outro grau. E a gente chegou num período que a gente estava praticamente colocando as pessoas para morarem lá, algumas pessoas já estavam até ocupando de tamanho o desespero que era a situação de ficar já com o apartamento quase pronto, com algumas coisas ainda por fazer, mas por conta de ameaças de invasão, um momento bastante turbulento em São Paulo, em outros lugares do Brasil, essa, né, 2014, 2015, e várias pessoas resolveram mudar do jeito que estava, mesmo sem as ligações efetivas de luz, água e gás, então isso foi para um pouco defender os prédios, eventualmente alguma ocupação, alguma, né, porque ali a gente estava numa periferia, houve ameaça do crime organizado, enfim, e já eram já há 14 anos que as pessoas estavam nessa. E aí, esta água, nós fizemos pedindo para a Sabesp fazer uma análise, que nunca, ela oficialmente nos informou, deixou uma boa qualidade e tal, mas nunca essas águas que a gente tem nas zonas urbanas, de lençol freático, quase sempre elas estão contaminadas, elas não são potáveis, né, a não ser raríssimos lugares bem protegidos, enfim, e que não é o caso. Mas esta água foi usada para beber, o pessoal bebeu, cozinhou, pervia, mas foi usada. Então, foi muito interessante, quer dizer, a gente não conseguiu cuidar nessa época, eu ainda não tinha uma atenção total para isso, mas se usava ela exatamente como um recurso, não, no finalzinho só que a gente começou a cuidar, e eu não tenho fotos desse lugar, dessa nascente, da maneira mais legal, assim, de dar para ela condições dela vir com mais força, mais limpa, mais protegida, né, e ela está dentro do terreno, né. Aí, o segundo momento foi o encontro com o Luiz de Campos, e o José Bueno, e eles têm essa iniciativa que se chama Rios e Ruas, que eu acompanhei nascer, e onde eles exploram dentro da cidade os rios encobertos pela cidade. São Paulo tem muitos rios encobertos. Segundo o Luiz, que é geógrafo, trabalha com isso há muito tempo, quer dizer, em São Paulo você não está distante de um curso d'água mais de 300 metros. Se você andar a 300 metros de onde você estiver em São Paulo, você vai encontrar um curso d'água. A questão é que ele não está quase nenhum aparente, né. Então, os cursos d'água estão enterrados, eles são logo escondidos para as pessoas. Por quê? Porque, geralmente, o que a gente faz, o que a urbanização fez, a nossa urbanização, não só no nosso Brasil, enfim, mas, de modo geral, do Ocidente, e não só do Ocidente, foi jogar nossos esgotos, nossos lixos no rio. Então, logo mais, eles estão fedendo a nós mesmos ou aquilo que a gente não deseja mais e aí nós vamos cobrindo e escondendo, esquecendo que eles são rios. Eles não são rios, rio é rio. É uma água que nasce do fundo, né, dos afloramentos do lençol freático, absolutamente puros, purificadas e assim que elas ganham a superfície, imediatamente, quase em todos os casos, a gente começa a sujar. Enfim, então, o trabalho deles é levar as pessoas para ver os rios, sentir os rios. Nesse caso, é um pequeno trecho de um rio num bairro chamado Morubi, perto de onde a gente morava, eu, Luiz e o Bueno, chama Corveta Camacuã, e ele está aberto e tem uma certa naturalização, assim, né, ele é meio largado, assim, né, mas corre esgoto aí, corre. Mas, mesmo assim, ele está aberto, que é uma coisa bastante legal quando a gente encontra, eu passei a achar sensacional, não só legal, porque os rios escondidos são muito tristes, né. Aí, só para pegar um pouco o, acho que a, o espírito do trabalho deles, e que eu compartilhei, fiz parte, fiz muitas expedições com eles, virei um parceiro deles. Isso aqui é um Beco do Batman na Vila Madalena, um lugar bastante turístico em São Paulo, onde você tem, teve um, né, essa ocupação dos artistas da Vila Madalena com os grafiteiros, então, um lugar de visitação, onde as pessoas vão para bater essas fotos e tal, e passar. Essa, a foto da primeira da esquerda, ela é feita em 25 de janeiro de 2014, de manhã. E a segunda foto é feita no mesmo, menos no mesmo lugar, um pouquinho, 25 de janeiro de 2014, à tarde. Dá para você perceber algumas coisas aqui, e, obviamente, ali, a última foto é o que acontece quando a gente prende os rios e eles não vão mais ficar dentro de onde você acha que eles deveriam ficar, porque você calculou vazão ou alguma outra coisa que você acha que possa dar conta do entendimento do que é um rio, e ele vai, simplesmente, arrastar com muita força tudo que ele vê pela frente, ali, no caso, são seis carros empilhados. Aqui tem uma viela, aqui, que é onde esse curso de água segue, então, eles são arrastados para aí, arrastados de vários lugares, pelas enxurradas até esse ponto, como se pudessem ir para dentro do rio. Algumas coisas interessantes aqui que dá para ver essas fotos. Você pode perceber que a viela é curva, ela ainda guarda um pouco a memória do rio. Você pode perceber que os paralepítulos, asfalto, eles não conseguem ficar estáveis, porque, né, o que tem, imagina o que tem de vazamento, água, a umidade nesse lugar. Então, quer dizer, todo esse calçamento, essa base, todos esses calçamentos que a gente faz, não seguram, não conseguem se segurar perante, né, está em cima do rio, né? Então, isso são sinais que a gente foi aprendendo a procurar na cidade para achar o rio. obviamente, se você fechar o olho e imaginar essa curva, tira as casas para uma margem, algum tipo de vegetação que você consiga imaginar, certamente tem um rio aí. Na segunda foto, é inegável, né? Ele está aí, ele vai aparecer, ele apareceu e aparece todos os anos, mais ou menos dessa forma. Então, quer dizer, aí, só para terminar, não vou me alongar nessa história do rio e ruas, mas como metodologia de trabalho é sair com as pessoas para a rua para contar o que se viu e para conversar, porque todo mundo tem experiência de rio. Aqui você tem um morador de rua no Córrego das Corujas que toma banho, os moradores de rua são aqueles que sabem exatamente onde estão as melhores águas urbanas, onde se pode tomar banho, porque eles tomam banho nelas, então eles geralmente sabem onde encontrar uma boa água. Aqui à esquerda, nessa foto da bicicleta, é o rio Saracura, no Bixiga, e ali tem um lavador de carros que estava lá há 40 anos, ele fazia um sistema todo de filtragem da água para lavar os táxis, e os carros. Hoje ele foi proibido de trabalhar lá pela prefeitura. As fotos de casas com comportas, muito comum também, algumas casas que estão na beira dos rios, em ruas que eram rios e hoje viraram ruas, enfim, quando o rio sobe, elas têm que trabalhar com comportas para não deixar a água entrar. e essa coisa de conversar com os velhos, com as pessoas que moraram em uma outra cidade, e isso faz muito pouco tempo. Se eu tenho 50, em 1970, já é outra coisa a cidade. Se você imaginar um pouquinho antes, a idade do meu pai ou da minha mãe, que estão com 80 anos, é outra cidade ainda, onde esses córregos, o qual era o lazer, como as pessoas brincavam, o que elas faziam, e você sai conversando sobre rio, dizendo que está procurando rio na cidade, algumas pessoas ficam muito interessadas, e a conversa flui, então é muito interessante, as pessoas chegam, é um aglutinante. Nesse sentido, foi uma coisa mais impressionante que eu vivi lá no rios e ruas, fora esse contato com a água e esse rio e esse parente meu que eu descobri, porque numa primeira expedição que eu fiz com o Luiz, onde foi só comigo e uma amiga dele, numa certa altura da expedição, quando eu olhei o rio embaixo de uma grade, e eu vi ele correndo, e fechava o olho e sentia, mas sentia um cheiro, aquele cheiro quente de esgoto, e aquele calor que vinha desse gradinho no chão, o rio passando uns dois, três metros lá embaixo, forte, é o rio Sapateiro que vai fazer o lago do Ibirapuera, cara, eu parecia que eu estava com alguém da família preso, sabe? Alguém da minha família preso, e um pouco depois eu me segurei, eu vi que aquele negócio mexeu e eu sentei, a gente estava perto do parque já, e uma hora eu comecei a chorar, copiosamente, não sei porquê, mas por ter tido essa experiência de estar tão perto da água, tão perto do rio, e tão longe, e tão longe. E aí, enfim, aí não mais escolhei deles, fui fazer tudo que eu pude, de encontrar, de pesquisar, de sair atrás de nascentes inesburbanas, nós fizemos trabalhos muito bacanas, em São Paulo, eu descobri, por exemplo, o rio Arikanduva, um rio muito grande da Zona Leste, que hoje, pelo seu maltrato, provoca muitos problemas, ele provoca problemas, nós criamos problemas para ele, que quando ele resolve ser ele mesmo, às vezes, algumas pessoas vão perder bastante coisa, não só seus utensílios, eventualmente, até as vidas, porque é isso, de fato, que acontece. e enfim, e aí, aqui, esse trabalho é levar as pessoas para a rua para contar essa história, sensibilizar as pessoas, em relação à existência dos rios, à existência dessa água, em todo lugar. E aí, quando você vai, no meio de 2014, no meio de uma crise de abastecimento enorme na cidade de São Paulo, que o rio também viveu, e você vê que você está cheio de água em todos os lugares, se você não tem água na sua torneira, tem uma coisa muito esquisita, muito esquisita. O que a gente escolheu como cidade, como modelos de gestão, está absolutamente em colapso, está absolutamente apodrecido. só que isso é uma construção social muito longa, muito, vem de muito tempo. No nosso caso, vai mais especificamente, vai, vai, foi colocada a nossa proclamação da república, né, onde você tem a montagem do Estado moderno, assim, ao, 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 como são os estados europeus, né, americanos, isso aconteceu para a gente, a gente montou isso, a gente montou uma estrutura de Estado que funciona de uma maneira muito parecida em todos os lugares, né, e a gente foi percebendo, as pessoas foram percebendo, e é isso que importa, as pessoas foram percebendo que isso não funciona mais. um sistema da cantareira que abastece praticamente 12 milhões de pessoas, se há um colapso nele, como houve, 12 milhões de pessoas estão sem água, ou revezando água, sabe lá em que turnos, já sim, já não, dois dias sim, já não, dependendo do lugar, lugares mais centralizados, de melhor poder adquisitivo, sendo melhor abastecidos, periferias pior abastecidas. Se você imaginar que em São Paulo tem tanto rio, por que você não podia imaginar que isso pudesse ter algumas centenas de unidades de abastecimento na cidade? Se você imaginar isso num sistema só descentralizado, se há um colapso em uma, você tem em 1999. Quer dizer, não que a cantareira não seja importante, não que a cantareira não seja fundamental, não é nada disso. É só que a gente chegou num ponto onde ficou muito claro e a água veio de novo mostrar isso que não faz nenhum sentido, ela não tem, ela não é centralizada, ela é descentralizada, ela é distribuída, quer dizer, que é mais do que centralizada, descentralizada ainda é centralizada, já é, mas já é um movimento em direção à distribuição. Bom, voltando aqui para São Paulo, com essa coisa do Rio de Rua... Fefa, com licença, meia hora. Uh, tá bom, bora. Vamos lá. Dois coisas do Rio de Rua, a gente foi fazer um cuidado de nascente. Eu vou voltar aqui de novo, deixa eu ver se eu volto, se eu consigo voltar, deixa eu voltar. Aqui. Essa imagem aqui, ó, é o São Paulo desenhada pelo Aziza Bissaber, é um geógrafo. Os rios de São Paulo é... é a mesma imagem, tá vendo? O Rio Tietê, o Rio Pinheiros, só que sem a cidade. Ele montou todas as... todas. As maiores bacias. Porque se fosse encher esse desenho de rio, não ia ter espaço em branco. Quer dizer, graficamente, a gente não ia conseguir não ia conseguir representar, né? Então, essa é a São Paulo que eu aprendi a ver um pouco mais. aqui é o Ipiririm, isso aqui é no Butantã. 200 metros da casa do Zé, achou uma nascente. Aí a gente foi lá e foi cuidar dela. Chamamos pessoas, chamamos amigos. Isso aqui é um cartaz que a gente fez, né, em 2014, pra chamar pra uma... um mutirão, e a gente passou a fazer durante esses anos todo o trabalho de... de cuidado dessa nascente. Isso aqui era um depósito de lixo, tá? Moto, casas, construção. Então, a gente foi tirando e deixando, enfim, acreditando, né? Tinha de tudo aí. É uma coisa impressionante que vocês podem perceber. Onde tiver algum córrego, onde tem no Badiú, tiver água, tem lixo. Uma pergunta pra gente pensar por quê. Aqui a gente cuidando do lado interno, isso é dentro do muro da USP, as nascentes, tentando fazer a contenção das margens, pra proteger um pouco... Ó, esse é um lago que se forma, são dois... dois... dois olhinhos d'água que dá pra ver aqui que formam esse lago do lado de dentro, a água sozinha furou aquele muro e foi... e ela encharcava um terreno, né? Aí, o que nós fizemos? Nós juntamos as pessoas e as pessoas resolveram fazer um rio. Fazer um rio, fazer um lago, né? Essa é a natureza da água. A água se aglutina, ela flui, ela corre, ela quer correr. Na hora que você deixa ela encharcar, você deixa... Problemas de mosquito, dengue, etc., que a gente conhece muito bem. Então, esse foi um pouco do resultado desse dia de trabalho de umas 50 pessoas sem nenhum tipo de direção. Quer dizer, todo mundo trazendo seus conhecimentos e como queria fazer e se juntando e fazendo e isso simplesmente aconteceu. Isso aqui, um tempinho depois, como foi ficando esse lado. Depois apareceram as plantas aquáticas, elas gostam muito de água, nesse caso são os aguapés, os pinheirinhos d'água, o rabo de batosa, lentilha d'água, lírio do brejo, taiobas, que são plantas. Essa aqui é a flor do aguapé. O lago, a gente imediatamente colocou peixe, depois tem alguns peixinhos e alguns crustáceos, uns pitús, para comer a larva da dengue. Então, os lagos numa cidade com peixes são armadilhas para a muscula da dengue. Aqui em São Sebastião, eles jogam veneno nos bueiros ou no ar. uma pequena diferença de modo de você tratar questões como essa. Bom, voltamos a São Paulo. De novo. Eu queria que vocês prestassem atenção um pouco nessas imagens, um pouco nessa... eu vou botar aqui. A forma disso. É. Nessa maneira um pouco fractal dessa estrutura se repetir. Eu vou passar uma série de imagens aqui para vocês verem. Aqui. E aí E aí E aí E aí E aí aqui são os pulmões os alvéolos isso aqui é a estrutura óssea o nosso osso o nosso osso é muito interessante isso me chocou muito me chocou, quer dizer na hora que eu comecei a perceber que aquilo que eu falei no começo se você pega uma semente que está guardada seis, sete meses na sua, sei lá, um feijão uma lentilha um trigo um grão de trigo e põe na água durante 24 horas e depois você só rega ou só molha ela germina a água dispara a vida, ela dispara a possibilidade da vida e ela dispara uma coisa mais interessante ainda que cada ser vivo que nasça seja absolutamente único isso é uma coisa muito doida ela acontece e a gente viu aqui nessas formas cada folha cada árvore será uma árvore embora são a mesma espécie você recorre de todas as semelhanças possíveis entre elas você sabe dizer isso aqui é uma jaqueira isso aqui é uma 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 mangueira isso aqui é um é um é um uma chave de cabeira mas elas não são iguais nem um pouco quer dizer nem um pouco são iguais no tipo mas na estrutura quer dizer isso é uma coisa interessante quer dizer e a água ela faz essa dessa possibilidade das coisas terem cada vida ser uma vida vamos lá aí eu queria mostrar algumas coisas interessantes alguns experimentos interessantes falam de memória da água como elemento o que ela o que ela traz como elemento elas são características que ela carrega entre elas esse aqui é o Masaru Emoto ele é um um cientista japonês hoje escritor que ele fotografa aglomerados de moléculas de água congeladas no micro-hoco não vou nem sou capaz de descrever os procedimentos mas eu mostrando pra você duas fotos de moléculas de água de aglomerados de moléculas de água em formas diferentes ele percebeu que a água é absolutamente sensível a intenções a desejos a manifestações então ele tocou a música do Mozart deu aquele cristal pegou tocou a música pegou a água segundo a gota congelou tocou Imagine do John Lennon ao dizer amor ao desejar amor ao pegar a água da fonte de Fujihara antes ele antes de uma oração que ele faz e de água depois que ele faz essa oração você dizer que eu mato você agradecer a paz a estrutura o mais interessante mais do que a gente dizer falar isso aqui é bom isso aqui é ruim é da onde vai para onde vai quer dizer você tem ela tem a possibilidade de se organizar de uma forma absolutamente harmônica ou você pode dizer assim para tirar do belo onde você considera uma estrutura harmônica para uma estrutura desarmônica isso essa oscilação essa possibilidade um elemento que vai de um lugar para outro na sua característica você imagina então o que é beber uma água de um com uma coisa ou com outra o que é tomar um banho o que é isso esses dois aqui o Theodor Schwenk e a Elgarabracht eles também fazem experimentos pingando e fotografando a água e vendo seus fluxos o desenho da água da nascente de uma água da nascente o desenho da água concessionária que você já vê que ele já se desestrutura as formas enfim e a água como um detergente que ela vira quer dizer começa a interagir ela começa a acontecer de outro jeito esse aqui é outro experimento desses dois Regine Henschel e Bernard Croplin que eles pegam um experimento que põe pessoas sem falar nada que pegam um conta-gotas põe naqueles vidrinhos aqueles no segundo de mim para o microscópio e fotografam a mesma água passando por mãos diferentes são fotografadas e dão essas fotos completamente diferentes o que cada um carrega o que a gente carrega vai para a água a água aceita tudo ela talvez seja quer dizer é isso talvez as coisas mais generosas a gente pode só possa conhecer porque ela aceita tudo e ela tem uma característica incrível impressionante de se limpar o Rio Tietê sai daqui de São Paulo num estado que a 200 quilômetros ele está limpo como é que isso acontece como isso é possível os córregos de favelas também acontece isso a gente quase não percebe mas isso a capacidade daquele capim que nasce o que acontece ali naquele fluxo de água do jeito que ela sai ela chega melhor do que ela começa talvez ainda muito aquém do que a gente gostaria mas isso acontece bom e esse aqui é o John Wilkes o Pondyck que vão trabalhar uma coisa maravilhosa que é exatamente a questão da dinâmica da água os experimentos onde eles vão mostrar eu vou escrever rapidamente esse elemento do meio aqui você pega uma coisa de água muito pequena eles jogam eu fiz essa experiência num curso que eu tive o prazer de fazer com ele um creme de leite e você passa um pincel nessa essa pequena bacia rasa de fundo preto onde você vê esses desenhos se formarem esse ele vai tentar entender a natureza do movimento da água né e aí eles vão criar as flow forms as flow forms são imaginações racionais humanas essas formas da natureza mas tentando compreender e reproduzir um pouco a dinâmica da água na natureza só que com isso dando vitalidade trazendo outros outros então ele vai criando formas e coisas incríveis isso ele acabou usando no final de uma estação de tratamento de esgoto na Holanda porque a água toda tratada quimicamente e tal ela volta para o rio lá eles resolveram colocar essa água passando por essas flow forms para voltar para o rio com outro nível de vitalidade você não está engenhando é outra coisa é outra coisa não está jogando não é mais um químico não é mais justamente o contrário é a partir do seu movimento a partir do seu fluxo a partir do seu ritmo que a água se limpa que ela se transforma que ela se regenera que ela volta a ser outra volta a ser a água é a água que a gente começa a circular toda vez bom de novo voltando para as cidades aqui vamos passar bem rápido isso aqui é Granada na Espanha uma cidade que foi ocupada pelos árabes um bom tempo e os povos árabes eram muito legais com a água porque acho que essa coisa de viver no deserto e saber o valor que a água tem isso aqui é a Alhambra vou chamar de castelo não sei como os árabes denominariam isso e todos esses espelhos d'água que existem aqui são cisternas mas aqui são cisternas também é uma região muito seca mas eles aqui aproveitavam a água do rio que é o rio D'Arro que é um rio que trabalha com o degelo é um rio que desce das geleiras que se forma pelas geleiras pelo degelo e aí eles foram fazendo esses lugares criando microclimas não só a beleza da arquitetura enfim é realmente impressionante mas trazer a água como elemento fundamental dos espaços ela traz um frescor ela traz um umidade ela possibilita a criação de jardins microclimas é um domínio né aqui não tem nada aqui está tudo muito domesticado mas tem aparece ter um entendimento de como como a coisa acontece como a água acontece o que ela deseja como ela faz e ao mesmo tempo na cidade foram feitos vários eles chamam de alribes são cisternas só que são de rio também não são de chuva espalhadas pela cidade toda né então eles já guardavam captavam essa água né também de chuva claro mas dos rios em vários lugares para o consumo das pessoas né muito bem guardadas né é passando aqui rapidamente né isso aqui é um acuduto romano que também precisava estar aqui aí já estamos imaginando que as cidades estão crescendo né a quantidade de pessoas estão aumentando demais né quer dizer no império romano vamos dizer que Roma chegou a ter mais de um milhão de habitantes estou falando uma bobagem depois alguém levanta a mão mas próximo disso com certeza então ela é necessária quer dizer essa coisa de você abastecer a água do riachinho não funciona muito bem mas nós estamos trabalhando em outra escala quer dizer já uma ideia de estado uma ideia né aqui no caso o império mas enfim a ideia republicana que aparece em Roma né enfim essa coisa do estado também como um serviço não simplesmente como um um ente que vai tirar apenas tem que dar algo também então isso aqui é um esqueminha simples né só pra gente ir passando um pouco por esta e essas águas vinham pras fontes pras 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 é pontes públicas aqui é a fontana de treve né e aí você vê isso é claro são turistas mas era o lugar onde se pegava água onde se bebia água essas fontes eram as fontes de água então vinha aquela água do rio vinha pra cá pra 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 o abastecimento da cidade né claro recheadas aí com arte e tudo e não é à toa que perto de água tem gente água boa então né aqui as termas romanas as termas né essa terma de caracala ela tinha um fluxo de um milhão de pessoas de 500 mil pessoas tomando banho porque os banhos eram públicos né então eles tinham de manipular a água de um jeito com piscinas com banhos quentes enfim pra uma cidade inteira né isso aqui agora vindo aqui pro Brasil era a forma como se abastecia as cidades o Rio de Janeiro era muito abastecido assim Campinas foi uma pesquisa que eu fiz com rios e ruas lá em Campinas os aguateiros eles iam buscar água nas fontes e traziam pras pessoas e vendiam as águas né nas cidades né esse aqui já é uma foto né do começo do século aí outro momento quando aparece os chafarizes as águas dos rios são canalizadas pros chafarizes enfim aí os escravos vinham buscar as águas pra abastecer as casas né as pessoas todas vem os escravos fundamentalmente né aqui ó um cara em Campinas trazendo uma ânfora aqui no lombo ali ali fora tem um chafariz esse aqui é um chafariz já de embelezamento e tal bom é eu vou entrar pra falar uma coisa mas não vou vou falar uma coisa de Campinas mas vou passar a batida que senão não vai dar tempo ah então eu tô eu tô querendo explorar um pouco então eu falei eu vim da água do rio né como é um pouco trazendo um pouco como é que ela vem sendo lidada como é que ela chega pras cidades outra possibilidade de abstenção de água doce é do fundo da terra através dos poços outra coisa muito comum no interior muito comum em vários lugares no interior quer dizer é muito comum várias casas e lugares em São Paulo no Rio de Janeiro tinha né e aí você tem dois poços o poço raso que vai pegar esse lençol freático mais alto e o poço profundo que vai pegar esse lençol freático mas que são esses poços artesianos né que hoje com as crises de abastecimento estão sendo muito muito construídos né então você tá tirando água das recargas mais profundas do solo que demoram mais lugares onde a água certamente é da melhor qualidade possível mas essa recarga é muito lenta já os lençol freáticos mais altos né como o dos poços são essas águas que as chuvas enfim que deveriam né que a absorção do solo deveria recarregar aí vamos lá vamos pegar água da chuva isso aqui é é poxa é um ruíno no Israel onde eles tinham 12 cisternas de 40 metros cúbicos assim no deserto né pra manter isso aqui nós estamos falando 70 depois de Cristo um pouco ou talvez um pouco antes né estamos ali no zero quase na contagem aqui são ilustrações né nos castelos e tal já a questão da cisterna como uso de abastecimento de água a cisterna do programa cisterna né um milhão de cisternas maneiras de construir essa aqui de ferrocimento né as mini cisternas né o Edson Urbano e o Gui Castanha aqui da Fluxo né eles o Edson Urbano principalmente vai desenvolvendo sistemas no sentido de dar uma tecnologia de fato de baixo custo pra né você resolver certas questões assim em pequenas situações já é muito útil né você ter uma boa captação de água de chuva aí algumas indústrias que fazem cisternas e tal né de parte existe um pessoal que pesquisou né de lugares muito secos como desertos né da onde vem a água porque aí você não tem nem a água do rio você não tem a chuva você não tem eles começaram a precisar de trazer e captar a água da névoa porque geralmente na transição entre o dia e a noite você tem uma névoa que ela é úmida e vou lá nos sistemas isso aqui é um isso aqui é um dos suecos né isso aqui é no deserto do Atacama onde eles começaram a recolher então nessas telas a névoa condensa cai em umas calhas que eles reservam nessas caixas d'água aqui isso aqui na África se não me engano em Etiópia são os italianos que desenvolveram também algo muito parecido acho que um clima parecido que é essa o Arca Tower que são essas mesmas essas mesmas telas com outras formas que fazem a condensação da água e você vai juntando e podendo fazer agricultura e podendo plantar né olha aqui ao pé dela você tem uma pequena cisterna e é isso que você vai fazendo formas de captar isso aqui é um também um jogging uma brincadeira mas não sei se é brincadeira enfim é uma coisa que eu achei na internet que é isso é um condensador de água atmosférica então você pegar a água quer dizer usando talvez um princípio muito parecido bom então eu passei assim por essas três maneiras de você pegar a água tem a água do rio água do poço água da chuva e aí no ar que é perto dessa coisa da névoa bom e aí agora a gente entra na segunda parte que é a questão do saneamento isso aqui são privadas privadas também nas termas eram essas privadas as pessoas compartilhavam os banheiros conversando você tinha um pequeno cursinho de água um canal de água embaixo onde o cocô caía já ia descendo e ia embora aproveitando para o rio para o rio ou para algum lugar e aqui as escovas eram molhadas nesses tanques na frente e você limpava a sua mão aqui também na questão medieval como é que você podia o guardar ou cagar simplesmente para fora dos castelos aqui no Brasil esses eram os escravos tigres que carregavam os cocôs os excrementos das casas para jogar aqui no caso na Baía de Guanabara era assim que ela dispersa o cocô e o nosso o que a gente não desejava mais para nós na cidade se imaginar o que era na França na Inglaterra pré-revolução industrial ou na Revolução Industrial que eram as cidades onde as pessoas abriam a janela e jogavam os seus cocôs enfim os rios na rua enfim você não tinha nenhum tipo de preocupação com isso é uma forma muito parecida de lidar com isso já diferente aqui tem os são fazendeiros que recolhiam na China todo o excremento das pessoas para levar para as plantações o solo noturo onde eles iam cuidar desse excremento para colocar e produzir alimento para trazer para as cidades de novo então esses barcos eles carregados de cocô humano para ir para as fazendas e depois voltar para a cidade como alimentos aqui é a maneira mais comum que a gente trata o esgoto são as fossas pretas os buracos no solo onde você simplesmente faz o cocô o xixi vai deixando ele vai infiltrando e depois uma hora entope você faz outro buraco ou pede um caminhão limpa a fossa que vai levar embora geralmente você enterra uma ideia de enterrar o cocô e isso vai passando para uma evolução aqui das privadas da forma de você porque aí aparece a coisa mais interessante você começa a usar água como é que você faz para isso até lá a gente não estava de repente tem um inglês ali que resolve porque é isso a água limpa ela dá uma sensação imediata de de higiene de limpeza então trazer a água para limpar o cocô para dissolver enfim os pensamentos que estão atrás da ideia dessa privada que a gente inventou ao contrário quer dizer ainda voltando para trás tem uma turma se faz um banheiro seco que é onde você composta você cria condições ideais para que esse cocô e o xixi eventualmente às vezes você separa às vezes você não separa depende de muitas formas de você fazer de você compostar isso isso virá de fato um adubo então tem começa a aparecer uma série de técnicas tem ventilação câmeras que tomam sol que você tira ou você descansa o composto então você tem muitas formas de fazer isso funcionar então você geralmente você sempre agrega matéria seca para tirar cheiro tirar mosca e tal e você vai compostando isso o primeiro estágio que a gente uma coisa muito comum que a gente usa é uma fossa séptica que é um tanque justamente para decantação de lodo para que a água retenha um pouco de tempo para que a água aí ela saia um pouco melhor melhor do que ela entrou né do que isso é isso é uma quase uma obrigatoriedade em quase todo o sistema urbano você ter uma fossa séptica logo na saída do seu esgoto né já no meio rural já são outras coisas né mas hoje se percebe se percebe que esse 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 é um estágio importante para o tratamento de esgoto quase em qualquer circunstância é esse primeiro momento onde ele ele vai continuar com as bactérias anaeróbicas são as bactérias que estão já estão no nosso estômago no nosso destino que estão digerindo esse esses alimentos para nós é continue a fazer o seu papel um pouco fora do nosso corpo né aí depois disso você tem que elas fazem isso até um até um estágio depois para você continuar fazendo esse tratamento você tem que pensar em outras formas né de de decantação e de consumição dessa matéria orgânica né isso aqui é uma técnica interessante que é um vermi filtro que é onde você é pega as águas negras que são só de banheiros né de privadas e você vai colocar minhocas para comer então você vai produzir de fato um composto com ela né então você vai usar uma caixa né com muita palha com muita serragem muita matéria seca no fundo uma filtragem com pedras e tal então logo que você dá a descarga muito rapidamente a água já é separada do cocô e aí o cocô fica ali em cima vai virar alimento para essas minhocas geralmente as californianas que gostam muito de matéria fresca né e essa água já vai passar filtrando na palha filtrando na pedra e ela pode ser encaminhada eventualmente até para uma infiltração ou para um outro estágio simples você não deixa ao contrário da fossa acética logo você separa né o cocô da água porque essa é a questão né a água como ela é um ser que vai acolher tudo ela vai acolher então ela vai diluir ela vai ela vai incorporar né essa matéria toda então você aí é uma ideia muito interessante você logo separar para fazer a utilização da água de outra forma outro é um biodigestor biodigestor você começa a produzir energia a partir do cocô a partir dos alimentos né a fermentação que está acontecendo que é a fermentação que nos faz fazer pulsos de peídos vai acontecer também nos biodigestores né essas bactérias elas promovem a liberação desse gás metano e você pode usar esse gás metano para abastecer um fogão uma boca de fogão enfim você consegue uma família de quatro pessoas cinco pessoas consegue ter um biodigestor consegue ter duas horas talvez de gás por dia num sistema desse né então você vai trabalhar não só a questão dos nutrientes mas a energia produzida por ele esse aqui é um um tanque de evapotranspiração é uma forma é uma espécie de fossa verde onde você vai é uma fossa um lugar também isolado você não não vai trocar a água com o ambiente mas você vai tentar separar os sólidos dos líquidos né e plantar em cima né então você vai jogar essa água com o cocô dentro desse dessa câmera de pneus de tijolos de blocos de cilindros de concreto qualquer coisa que você queira e essa água vai se separar e quem vai puxar essa água pra cima vão ser as plantas são as bananeiras são as plantas que gostam muito de água então elas vão vão evapotranspirar isso pra atmosfera essa água então a ideia é tirar então você vai ficar sempre com essa só com a parte sólida mesmo né do 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 da matéria orgânica do cocô né então mas assim tem uma técnica muito muito é muito preciso tem que fazer isso de uma maneira muito muito bem feita porque são técnicas que exigem uma execução muito primorosa assim porque senão literalmente elas não dão certo né aqui é o ciclo de bananeira que é um também um estágio pra algum tratamento de água geralmente quando você faz um tratamento já no 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 tanque séptico no biodigestor você joga não pode jogar no ciclo de bananeira que você de novo vai vai alimentar outro ciclo de natural com com fertilizações né ainda a água carrega matéria orgânica né você vai trazer muita água que as bananeiras e outras essas taiobas e plantas adoram né e aí você vai deixar essa água infiltrar no solo com uma qualidade já muito melhor porque toda etapa todas as raízes todo o solo tudo que vai acontecendo todas as bactérias vão purificando essa água né então a ideia é você desses sistemas ao mais chamar baseados em ciclos vitais assim é isso você retardar a volta da água pro rio pro solo passando por estágios por vários momentos você tem um outro que são sistemas alagados construídos que você vai usar plantas aquáticas que elas vão ter um poder alucinante para digerir coisas muito difíceis como sabão fósforo benzenos cadeias muito pesadas que se permanecem muito nos nossos sistemas né e que a gente usa o tempo inteiro nos nossos produtos hidratantes xampus tudo tem muita coisa muito estranha com vida muito longa né então esses sistemas alagados também são formas de tratar cada um deles tem um jeito um lugar é um aí que está a beleza mas todos eu estou trazendo um pouco vocês perceberem que a água está vindo junto com eles todos eles a água está vindo junto vou para frente que o tempo já deve estar acabando né a tineca acabou já já mas estou deixando que você está já correndo que eu estou vendo né estou vendo eu vou passar esse passar esse é eu que estou colocando os elementos que eu achei importante vocês algum repertório talvez vocês estejam falando completamente trivial para muitos de vocês talvez não então vou seguir acho que não acho que não acho que não é trivial tá legal então ó os jardins de chuva são outros agora saindo um pouco da história dos tratamentos de esgoto e tal vou voltar um pouco para as questões das cidades né questões de rios e drenagem né que a gente chama de drenagem isso aqui é uma ideia muito interessante são os jardins de chuva são lugares onde a chuva é de correr totalmente no seco você vai jogar ela para pequenos jardins que vão absorver essa água filtrar essa água e vão devolver elas de novo porque eles têm uma capacidade e se você imaginar esse sistema de jardins que todas as áreas de permeabilidade da cidade você poderia estar indo na direção de diminuir muitos problemas referentes aos alagamentos e as enchentes das cidades né a impermeabilização é muito clara que é isso então isso é você deixar usar a própria fisiotura urbana as ruas calhas que tem então você vai abrir vai roubar espaços das calçadas vai roubar espaços né das ruas para a implantação de jardins que vão absorver essa água não tem capacidade de resolver tudo porque imagina uma chuva forte isso aqui ele alaga ele vira o que ele é mesmo mas durante um pequeno tempo ele suportou imaginar isso num sistema distribuído ou né agregado muitas vezes por vários deles isso seria uma coisa quer dizer são diversas formas de fazer né esse aqui é um amigo nosso Fernando Sassioto que está fazendo isso na Vila Olímpia junto com a Subprefeitura né ele e o Nick Sabe outro outro amigo também aí agora isso aqui é muito interessante né quer dizer isso aqui é uma infelizmente para nós é até comum né a gente vê uma coisa disso aqui acho que é Singapura e isso aqui que eles transformaram esse lugar e eu quero te mostrar uma coisa interessante que é essa ilha são de novo as plantas fazendo quer dizer criando todo um sistema vivo ajudando a criar um sistema vivo que a água né para a água e com a água né para transformar um lugar isso né então esse aqui é um trabalho da água V do Leo Thanos que ele fez no Parque Burle Marx que era um lago que já estava completamente tomado pelas águas olha a cor da água e ele vai implantar algumas ilhas flutuantes e hoje elas estão até como bananeira dando banana no meio do lago então ilhas montadas com garrafa pet telas e depois palhas troncos enfim as técnicas são muito interessantes né bom e agora só para fechar assim tentar também ser rápido porque a ideia é nem explicar nenhum tipo de projeto aí entrar uma questão que eu acho que me toca muito eu sou arquiteto gosto muito de desenho gosto muito de desenhar gosto muito tanto de desenho técnico quanto outros tipos de desenho mais livres e tal mas eu gosto muito da ideia quando eu me entrei me aproximei de tudo isso do Gui que me mostrou todos esses sistemas e a beleza deles né quando você vê um banheiro um banheiro aqui 10 metros depois você vê um lago com peixe fala puta dá um braço de nó na cabeça porque a gente está acostumado a ver a dar descarga e simplesmente dane-se dane-se pra onde vai isso é muito difícil porque na verdade não é que você reverte se você fala eu sei pra onde vai você na verdade você já está tomando conta e tomar conta é uma espécie de responsabilidade e puta a gente não está afim como sociedade eu não estou falando de ninguém tá como sociedade a gente não está afim ainda não caiu a ficha de verdade que a gente tem que ter e é isso como é que nós vamos fazer mas pra isso quer dizer eu acho que a gente tem uma ferramenta como arquitetos né por mais que a gente seja um pouco deformado durante a formação que as faculdades nos dão as ferramentas são muito bonitas né todos esses sistemas de tratamento de esgoto de captação de água são ferramentas e a gente tem uma ferramenta que a ferramenta uma delas é o desenho e o desenho é muito poderoso na comunicação então o que que nós vamos comunicar como nós vamos comunicar e se é de fato para as pessoas entenderem ou a gente tentar promover conversas sobre essas sobre isso então a minha provocação com o Gui quando eu me aproximei dele foi por aí né isso aqui eu vou mostrar que isso é um trabalho que eu fiz dois filmes lá tem um sistema de captação de óleo de chuva é uma produtora de cinema importante e tal e fica do lado do Ceasa pertinho do Rio Pinheiros e enfim a gente queria comunicar para as pessoas que trabalham lá o que que a gente estava coletando água de chuva simplesmente elas saberem e aí com mais informações com diversos níveis informações explicando o que são os elementos que elas vêm para onde vai como vai a água começar a falar desse assunto por mais seja um pouco árido técnico pá então e aí quer dizer mas a minha questão é como é que a gente traz sabor como é que a gente traz como é que o desenho é uma ferramenta de fato de conversa como é que ele pode servir para isso né aí na provocação com o Gui com o Gui Castanha aí eu fiz esses desenhos para ele desse Lenante que era um centro de co-working restaurante vegetariano dentista sei lá uma série de coisas e eles implantaram lá um tudo né um sistema de captação de tratamento de água cinza água de chuveiro e banheiros e lavatórios e pia até né e as águas pretas né e foram fazendo todos os tratamentos né então aqui você vê um biodigestor aí você tem aqui um tipo de reator anaeróbico que é para tratar também quer dizer depois de passar para o gestor ele vai vai purificando você vai inserir oxigênio aqui é um negócio muito engenhoso profundamente engenhoso né é uma pena que isso aqui vai bom vai ficar disponível para vocês vocês vão poder olhar com calma que eu acho que é o mais legal do que vocês poderem se quiserem se deter a isso e achar que vale a pena se deter esse aqui é um desenho que mostra o fluxo mais ou menos completo entre o aproveitamento de água de chuva e o esgoto para onde vai para onde vem tem setinha para tudo quanto é lado né mas a ideia que eu acho que esses projetos trazem é da complexidade e a complexidade é isso você não está sozinho você não está falando só com arquitetos você não está falando só com engenheiros você não está falando só com com construtores você está falando com biólogos com isso eu estou falando dessa ideia de formação né porque se eu volto lá no mutirão você está falando com quem como é que um desenho meu vai fazer sentido dentro de uma obra né como é que um desenho técnico daqueles que a gente aprende a fazer faz sentido dentro de uma obra que vai ser autoconstruída ou um sistema que é para você a pessoa se apoderar dele como você como uma coisa pode ajudar né como isso talvez possa ajudar e de que forma possa ajudar ou quando pode ajudar nem sei se sempre vai poder né é isso aqui é um também é para mostrar um pouco da complexidade isso aqui é um também uma uma casa muito apertadinha muito pequena onde o carro é um arquiteto a casa e a gente fez um projeto onde tem tudo tem absolutamente água de chuva tem tratamento de água cinza tem tratamento de água preta né tem é é é biodigestor e aí você tem que trazer isso né isso aqui cada corzinha dessa são um tipo de tubulação carregando um tipo de água às vezes onde elas se misturam onde elas se juntam né é num espaço muito pequeno então muito interessante o que ele se propôs e a gente também né mas esse é um negócio muito difícil né muito difícil um trabalho é claro ele é arquiteto obra com engenheiro tem uma série de características que permitia isso esse é um desenho também da mesma casa onde ele quis fazer uma circulação de lagos um lago na entrada e um lago em cima da edícula de cima ele queria que essa água circulasse então a gente montou e de novo foi construindo com ele mas aqui o que eu quero prestar atenção que o mais legal são que eu tento chamar atenção pra vocês é que é o tipo de desenho que eu acho que traz alguma comunicação já né que são as perspectivas né são perspectivas cavaleiras isométricas né os cortes e tentando e desenhos à mão né que são aqueles ainda carregam na minha opinião algum calor os desenhos né quer dizer você tem recursos maravilhosos as maquetes eletrônicas e modelos eletrônicos mas isso aqui ainda pra mim tem uma velocidade e uma uma possibilidade que que é interessante e de fato eu percebo que há uma detenção de atenção maior do que os desenhos técnicos de novo opa voltei pra frente pra terminar vou passar isso aqui batido isso aqui é uma é só um tratamento de água cinza é pra isso aqui é um pouco pra mostrar o rigor e depois dessa coisa toda porque fica essa coisa é tudo muito hippie muito não é infelizmente não é ou felizmente não é mas não importa é tem muita gente trabalhando pra que isso funcione pra que isso fazendo experimentos pra que isso funcione trocando de fato há uma troca muito grande de informações para que essas essas técnicas se validem do ponto de vista institucional do ponto de vista que ela possa ser aceitas pela pelas empresas que fazem e do monopolismo o saneamento e a distribuição de água né e aqui por último vou mostrar só uma coisa bastante curiosa que é uma fábrica no meio da Amazônia é os castanheiros e aí é um projeto também do Gui que eu montei uma apresentação não participei da elaboração do projeto com uma série de lagos pra coletar a janela Amazônia precisava botar uma fábrica pra funcionar porque precisa de 57 mil litros por dia e é praticamente toda essa água vai ser vindo da água da chuva chove bastante mas como como armazenar como filtrar como transformar essa água numa água possível de abastecer máquinas né então aqui você tem jardins filtrantes você tem água de chuva que infiltra recarrega o solo enfim não vou mas também de novo quero é uma apresentação que eu fiz também apelando pra questão da representação né isso as coisas a gente pode conversar mais sobre as técnicas e tal mas como eu acho que isso é um lugar interessante pra gente começar a pensar nessa ferramenta de outro jeito né reinventar um pouco ela para de fato servir nos lugares onde a gente estiver é isso é maravilha Fefa te agradeço muito pela pela sua apresentação você pode parar parar de compartilhar pra gente voltar a se ver todo mundo tá e muito muito Oi pronto muito legal maravilha muito bom eu vou abrir pra perguntas revibrações tentar deixar a palavra circular e e aí no chat gente vocês podem por favor se inscrever pra conversar e a gente vai trocar trocar uma ideia acho que um pouquinho de tempo temos pra isso quem gostaria de começar vocês vão abrir o microfone acho mais isso é mais legal né posso começar sim a Fuxo Design Ecológico ela chega a ser uma empresa ela é uma ONG como é que funciona ela é uma empresa ela é uma empresa a Fuxo é uma empresa do Guilherme do Guilherme Castanha e eu junto com aqui vou fazer a referência aqui né com a Jéssica Dias a Isabel Figueiredo o Renato Tenerich e eu eu sou Fernando Migro Fefa a gente a gente somos colaboradores parceiros né nos projetos né mas a Fluxos é uma empresa do Guilherme né então a gente é parceiro dele em uma série de projetos né a gente foi construindo essa parceria mas é uma empresa né ela não é uma ONG ela é uma empresa sim Guilherme gostaria de fazer uma pergunta é oi não a pergunta é sobre assim você mostrou vários vários sistemas né e falou um pouco dessa né desse solo também no início dos rios né que que ocupam praticamente toda a superfície que a gente habita né então quase que elimina um pouco essa noção de rio né e a gente começa a falar de uma superfície de água que está que está por toda parte né água e solo os indianos trabalham muito essa os indianos do sul trabalham muito essa questão do né do do conceito que não é um conceito de rio mas é um conceito de de planeta água né de de água e e também os sistemas que você apresentou mas no final me assim é para mim parecem convergir com uma ideia é que eu venho assim explorando ela um pouco nas discussões em termos de pesquisa de planejamento né que é que é uma ideia que consiste assim que que traz um pouco a tona essa discussão da descentralização é desses dispositivos né quando a gente fala de tratamento de esgoto e de abastecimento de água a gente muitas vezes está falando ainda de um paradigma muito centralizado né onde tem grandes estações de tratamento de água para abastecimento e depois tudo isso é centralizado novamente nas ETEs que custam caro né e que são um pouco dão pouca visibilidade em termos de voto etc então eu queria um pouco a sua assim escutar você sobre essa ideia da descentralização acho que ela está um pouco sujacente aí na sua fala sim é eu assim eu tenho tem tem essa tem duas coisas né uma é a realidade implacável que a gente vive nós não temos saneamento né e temos um abastecimento também bastante vamos dizer ruim até não vou dizer até podemos até olhar em termos de qualidade de água embora você ofereça água e a água chegue em muitos lugares é a questão do saneamento ela é mais grave e ela está muito claro como você mesmo disse esses sistemas eles são muito caros você tem que criar redes imensas para estações grandes e você para conseguir fazer esses tratamentos então você quer dizer se você não tem isso isso do ponto de vista dessa lógica do comércio do saneamento no comércio da água isso não é uma conta que parece que não vai fechar então também não se faz então me parece assim uma coisa completamente sem volta ou que não vai não vai ter jeito a gente vai ter que partir para soluções alternativas e elas vão aparecer e elas estão aparecendo e elas estão acontecendo a questão é é o tempo que isso demora e como essa contaminação vai ser né porque é óbvio que uma hora vai vão ter empresas fazendo já tem né por exemplo biodigestores já tem empresas como Aqualimp fazendo já tem empresas de todos os graus até de projetos de Nessas usando jardins filtrantes né empresas grandes internacionais até no Brasil para água fabril com esses jardins de planta é mas a questão ainda é essa eu acho que é um pouco essa questão da demora assim nessa mentalidade ou como é que a gente vai como é que a gente cara porque são sistemas vivos a gente não 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 consegue conceber isso ainda na minha opinião a gente não consegue é claro você pode entender eu posso entender todo mundo aqui pode entender mas como é que você sai de uma lógica e miga para outra como é que uma pessoa vai alfater um biodigestor em casa e é muito interessante o Grajaú teve uma iniciativa é lá de colocar biodigestores eu achei que estava na apresentação se não me engano eu passei muito rápido eu não vi é Instituto Anchieta eles fizeram uma série de biodigestores biodigestores você tem que cuidar ele ele porque é muito você pega para quem o cara vai economizar duas horas de gás isso é muito sério essa ideia tem um cálculo do benefício que é feito muito é muito claro é muito fácil de fazer para quem está precisando para quem não não tem outro recurso então o cara vai fazer todos os cálculos possíveis então é possível que ele 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 entre na lógica ele passe a cuidar porque na verdade a ideia se ainda conseguir quer dizer você vai ter esses elementos esses sistemas e achar que isso vai funcionar por si só não vai dar certo quer dizer se é um sistema é legal que sejam sistemas coletivos é legal que se claro porque você otimiza os sistemas os custos de implantação de um sistema desse mas como é que cuida quer dizer é uma transformação tão ela está atrelada a uma transformação de relações ela pode ser motor da transformação das relações eu acho que ela é um motorzinho mas ela não é suficiente como as pessoas como a gente vai se relacionar a gente tem que deixar de se interessar por se relacionar com essas formas centralizadas a gente tem que entender que as transformações elas vão acontecer nesse outro nível e o que que vai eu acho que vai acontecer o Estado ele vai conseguir descentralizar tanto o abastecimento quanto o saneamento ele vai ele vai ele vai ele vai nessa direção porque não tem mais não tem como segurar agora está segurando e vai continuar segurando só que não é isso nós vamos ficar nesse jogo e é aqui né no campo social mesmo nas relações das pessoas é que a coisa vai se transformar eu acho mas nós precisamos experimentar precisamos implantar precisamos fazer e é contaminação é uma contaminação viral viral igual igual essa que a gente está passando mas num sentido acho que bastante diferente mas eu acho que é assim é assim que é que esse pequeno vai vai chegar vai chegar nesse grande ela é de baixo para cima né não tem a gente não tem escolha a gente está a gente reluta a gente quer que seja ela de cima que alguém mande que alguém diga como é que é diz que é bom e a gente vai que bom mas não é assim não é é talvez talvez não seja nem no grande nem no pequeno talvez seja num médio na escala de uma de um coletivo onde as pessoas se conheçam né isso é eu acho eu acho eu acho porque é uma experiência coletiva porque de novo se você está usando a água é que é isso é que a gente ainda está essa coisa você está usando a água da sua torneira está pagando a sua conta de água é uma coisa a mentalidade ainda é essa como se tivesse ela está no lugar do insumo do produto quando ela cair no rio e você todo mundo curtiu o rio mudou tudo ah mudou tudo a gente tem uma pergunta da Maria Eduarda Maria Eduarda o que eu faço ou você faz eu pergunto posso perguntar na verdade são duas confirmações a primeira é sobre a estação de tratamento na Holanda que você mostrou ela não tem uma equipe em química nenhuma a água é limpa a partir do movimento não ela é o seguinte ali tem uma estação convencional depois do tratamento convencional eles resolveram fazer um teste com essas flowforms e aí o que eles fizeram depois da estação eles fizeram o seguinte são holandeses fizeram dois lagos um que recebe a água dessa estação e depois do lago vai para o rio e uma parte dessa água já tratada pela estação passa pelas flowforms e vai para um outro lago e depois vai para o rio por que eles fizeram isso para comparar o que podia acontecer porque esses lagos estão muito próximos em situações muito parecidas o que o que o Paul Van Dijk descreveu é que o desenvolvimento das plantas dos animais dos peixes de um lago que recebia das flowforms era completamente diferente uma observação quer dizer não vou entrar a moça aconteceu aqui aconteceu cresceu planta cresceu planta cresceu minha outra confirmação é sobre as telas de catalisação de umidade que apareceram elas deixam chegam a deixar o ar mais seco não não elas captam é assim é como se você imagina que aquilo são placas no caso lá daquele do deserto do Atacama que a névoa ela toma conta de tudo o ar ela está passando no vale inteiro sei lá e aquilo vai pegar um pouco daquela água então não 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 tem nenhum tipo de afetação maior aquela torre também é uma torre mas toda a névoa que fica durante a noite ela vai condensando 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 e é isso de novo é o mesmo movimento do pequenininho vai juntando 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 e vai ficar bem grande né maravilha a gente tem uma pergunta da Sônia e outra da Ângela ainda se mais alguém quiser gente escreva no chat eu falei muito né gente desculpa você falou muito mas você falou bem eu queria te agradecer porque eu acho que realmente foi assim pra mim muito inspirador eu não entendo muito de águas eu sou me coloco mais no lugar eu sou uma consumidora né dentre esses consumidores aí que você mencionou mas eu tenho algumas curiosidades porque eu acho que você assim talvez até estrategicamente você foi o tempo todo colocando coisas que pareciam muito precárias né e aí no fim você vem com um desenho maravilhoso aí você fala assim olha mas espera aí quer saber de uma coisa eu sei desenhar e quer saber o que mais isso é tudo muito bem dimensionado e vou dizer mais ainda se isso não for muito bem cuidado também não vai dar certo né então eu acho assim eu acho que você foi nos encantando por um lado você foi assim fazendo essa tua música ao longo da tua apresentação que eu achei bastante interessante trouxe essas curiosidades que eu acho pra mim é até acho que a Maria Eduarda também perguntou mas espera aí tem uma situação de tratamento e afinal essa água não é tratada aí você fala olha existem algumas situações onde a água ouve uma música e ela admite ou ela adota uma determinada configuração é isso pra mim é muito difícil entender né eu acho muito complicado mas digamos eu fico com o benefício da dúvida não vou dizer não não aceito mas fico com o benefício da dúvida mas e aí depois assim quando a gente vai chegando mais pro final que aí você diz olha só a coisa é um pouquinho mais complexa eu sou arquiteto eu lembro do momento que você parou pra dizer isso né eu sou arquiteto e eu uso isso é uma ferramenta e eu vou me colocar agora a partir desse lugar e aí assim eu comecei a ver uma série de questões e era sobre isso que eu queria comentar quando você fala olha de verdade nós não temos saneamento e é verdade porque cada vez que a gente pede pros alunos fazerem determinadas coletas de dados mapeamentos é assim e aí o pessoal chega com respostas muito tipo assim olha só esse território 86% não tem água tratada né e não sei quantos por cento então números sempre muito gigantescos isso é na nossa cidade então isso é bastante surpreendente quando a gente faz uma comparação com o primeiro mundo que você tem muitas vezes uma dispersão territorial em que todo mundo abre água e bebe abre água não abre a forneira e bebe dessa água porque é uma água extremamente tratada pressurizada independente de cisternas independente de tudo isso a gente fica vendo que existe uma desproporção muito grande e aí de repente você fala assim mas a resposta não vem de cima a resposta vem de baixo e aí eu fiquei ainda mais confusa eu acho que você tem entendido a minha pergunta porque acho que eu entendi um pouco a direção dela mas a minha inquietação porque a minha inquietação vem disso de que esses lugares onde a gente abre a torneira e pode beber água essa não foi uma decisão de baixo pra cima essa foi uma decisão de cima pra baixo existe assim uma riqueza muito grande e quando eu não estou dizendo que a gente não possa chegar no mesmo lugar o que eu estou dizendo é que talvez esses percursos sejam muito diferentes e e que processos são esses que visões de mundo tão diferentes elas são compatíveis elas são incompatíveis desculpa se eu estou trazendo assim muita mas é digamos assim a minha inquietação associada a minha total ignorância no assunto que eu declarei antes de mais nada não é que tudo pra mim foi muito surpreendente eu de fato não sei como nada disso acontece mas essas informações elas são inquietantes é isso tem é primeiro lugar assim é muito é muito difícil né pra gente né porque tem duas coisas né ao ver né lugares como a Holanda que faz um experimento desse né onde você né é esses experimentos eles estão fazendo essa ideia das flowforms até com transposição de peixe você não pode é rios você não pode cortar peixes migratórios que sobem rios você não pode interromper então até coisas assim eles estão fazendo com essas com essas flowforms né é agora então é uma discrepância muito grande né então essa coisa de você abrir mas mesmo desses lugares né que estão muito muito além né tem outra qualidade né e isso eu entendo quando você diz que isso não veio de cima pra baixo isso foi foi a né você vamos ficar na Europa onde você passaram por duas guerras mundiais quer dizer essa reconstrução e esse estado de 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 como é que se chama isso eu não fugiu a palavra o bem-estar social ele foi construído pelas pessoas sim sim foi né mas ao mesmo tempo eles estão passaram pelos processos também que a gente passou sobre a degradação de todos as suas florestas todos as suas né eles passaram por isso então também da sua forma tentando reverter isso e utilizando também dessa desses elementos olhando fluxos e processos naturais entendendo que que é mais por aí que é mais fácil mais mais fácil no ponto de vista energético é mais fácil é mais interessante do ponto de vista social porque de fato quer dizer a atomização social que também acontece lá e o quando diz assim até esse retrocesso em certos sentidos né como a gente vê aqui em vários lugares do mundo né do ponto de vista político que estão acontecendo em todos os lugares também estão trazendo tensões em relação a isso né a permanência quer dizer o custo disso desse bem-estar é muito alto energético é muito alto e ele às vezes está afundado a gente sabe muito bem não só nas suas próprias riquezas mas sim na maneira como essas relações internacionais se dão e com outros países se os estados e os estados e nações se comportam né então quer dizer está uma defesa do ciclo mesmo e a gente está entendendo que não é mais isso essa é uma outra não há mais essa separação de lugares as experiências estão sendo compartilhadas assim por todos os lugares né então tanto as experiências de estado né centralizadas e tal que oferecem um bom serviço mas para isso você tem que ter uma outra uma outra sociedade uma que nós não certamente não passaremos eu na minha opinião né nós não vamos passar por ela nós vamos ter que fazer um ou é nosso caminho é outro e ao olhar as situações né e quando eu tive né na Peabiru nas urbanizações de favela e tal não vai chegar não vai dar certo porque uma estação de tratamento hoje em São Paulo que seja feita ela será obsoleta assim que ela inaugurar ela estará completamente saturada então quer dizer não faz nenhum sentido você pensar nisso e se você não pode pensar como é que você pensa no estado que tem que gerenciar dois contratos com um né ele escolhe um contrato geralmente você tem um uma cara que vai conseguir pegar o lixo ou um pool de empresas que vai fazer o transporte público quer dizer ele consegue gerenciar um contrato você imagina você voltando a a questão do Guilherme um pouco você imagina a descentralização o que que significa significa uma outra organização do próprio estado eu acho quer dizer você tem que ter a gente tem e essa e essa confusão que a gente vai viver durante bastante tempo eu acho que eu não vou ver isso solucionado mas ao mesmo tempo a sensação que eu tenho é que essas experiências e o saneamento como saúde como aglutinador de pessoas ela é de fato um passo fundamental para que haja essa transformação no estado quer dizer seja não sei exatamente qual é o mecanismo que isso vai acontecer porque não dá para não não dá para saber mas eu acho que é um momento de uma contaminação extrema a gente a gente ferveu muito em 2013 2012 2014 e a resposta foi muito violenta sobre essas o que estava acontecendo em São Paulo em termos de plantação de árvores de ciclovia pedais verdes iniciativas de todos os tipos colaborativas nossa senhora você ficava impressionante você não saia na rua a cidade era era uma coisa estava uma coisa muito impressionante ocupação de espaços públicos quer dizer essa ideia a gente estava ganhando a sensação que estava ganhando uma noção pública que a gente não tem que a gente não tem então quer dizer eu vejo né nessa possibilidade dessas experiências que parecem né a princípio ser muito simples e elas são simples de fato são simples simples de execução mas elas não são rigorosas não são você tem que entender que você não é qualquer coisa que você usa em qualquer lugar então como é que você dissemina como é que se conversa sobre isso porque são conhecimentos muito simples de você porque são os elementos que a gente está acostumado a trabalhar né então quer dizer e aí fica esse jogo mas é não sei são questões são muitas questões acho que passa muito também pela educação e não é só por essa situação nossa formal entre nós arquitetos eu acho que é um pouco isso que você falou né também quando você fala dessa complexidade eu entendo essa complexidade não só entre assim vamos dizer assim entre profissionais de outras áreas mas eu vejo dessa inclusão de população desse entendimento desse respeito desse mútuo respeito né e isso eu espero que a gente veja né eu sou mais velha que você você ficou aí desanimado de que não vai não tem como ver eu só não gostei dessa parte Angela também queria fazer uma pergunta Oi eu queria fazer uma pergunta no sentido eu também me lembrei muito da parte que você falou eu sou arquiteto e eu vejo que falta muito isso dentro da arquitetura tanto dentro da educação dos arquitetos a gente só tem nossa primeira matéria de saneamento no quarto período e depois no oitavo é um falta isso dentro da arquitetura eu não sei como era na sua época mas eu imagino que talvez pior ainda ou melhor não sei mas eu comecei a entrar nesse mundo também de saneamento ecológico agora e tem pouco né eu sinto falta da arquitetura dentro desse desse meio e eu queria saber os meus chefes são engenheiros ambientais eu sou a única arquiteta dentro desse meio e a gente tem uma troca muito grande tanto porque nós como arquitetos estudamos o desenho o nosso desenho é muito expressivo para certas coisas e que a engenharia talvez não tenha e o nosso nossa visão talvez espacial e estética mesmo paisagística os seus últimos desenhos incríveis assim eu estou louca para ver depois com calma mas eu queria saber um pouco de você como um olhar arquitetônico dentro desse meio tão técnico tão institucionalizado dentro da você entendeu né dentro dessa questão inteira como você vê isso porque isso é um desafio que a gente tem não tem jeito porque é isso nós estamos impregnados porque assim é uma visão de ciência também a gente é formado isso está dentro das nossas células já eu acredito não é não é pouca coisa e não é a desimportância disso de forma nenhuma tanto é que é isso você tem rigor mas o rigor ele vai do entendimento e técnicas simples elas trazem isso muito simples é muito é muito a gente resgata sabedorias que estão em todas as pessoas a gente tem a gente se você precisar procurar água para viver você vai saber ninguém te ensinou pode ser que ninguém tenha te ensinado se alguém te ensinou ou você tem conhecimentos ótimo se não a tua intuição vai te levar achar o que você precisa achar o que você tem que viver a gente essa é esse é esse lugar muito muito comum entre nós que eu acho que isso isso aponta e na verdade é um lugar que eu também vejo como uma característica humana como diversas outras espécies de animais fundamentalmente mas não só que é isso a gente precisa do outro a gente precisa não é uma questão de a gente precisa a gente precisa de vida comunitária a gente não sabe mais a gente perdeu como a gente perdeu como se a gente se abandonou e tudo que a gente encontrar nos espaços que a gente estiver é para construir outra coisa como é que a gente vai construir é nas relações é nas instituições as instituições elas tem que se transformar rapidamente elas não podem mais funcionar do jeito que elas funcionam nenhuma empresa nenhuma associação a reprodução dos movimentos de moradia que eu vivi é brutal dos partidos políticos por exemplo que é uma reprodução da organização do estado então você trabalha com assembleias você trabalha com a voz das pessoas não existe não existe não existe a criatividade a criatividade só existe em lugares de liberdade criar espaços de liberdade é essa tensão essa tensão quer dizer então quer dizer a possibilidade é fundamental que isso se desenvolva as técnicas se desenvolvam que tudo isso se desenvolva e seja implantado aí no Rio tem o pessoal da Taboa Engenharia que é incrível gente vou pegar peraí vou botar a bateria aqui no computador senão vai dar xabu Angela é você ela fez assim é onde você trabalha é é isso que legal legal então Fefa ela trabalha lá procura não sei se você conhece o pessoal da Taboa Engenharia ela é ela é de lá ela trabalha lá ah ah você está com os caras você está com os caras você está com você está na você está no lugar entendeu onde é isso é muita é muita tecnologia tecnologia social é muita coisa é muita coisa que tem que se fazer é em todos os campos entendeu então conhecimento não está mais não ser arquiteto é muito pouco não importa mas as ferramentas são lindas gostar de uma ferramenta ter disponibilizado uma ferramenta é maravilhoso você pode fazer coisas incríveis você pode destruir um arquiteto ele pode fazer qualquer coisa ele pode ele pode plantar fazer desenhos maravilhosos e a pessoa para quem ele está fazendo produzindo esses desenhos e a função que esses desenhos vão ter podem simplesmente não ser compreendidas em nenhum âmbito em nenhum âmbito então como fazer como fazer quer dizer é claro a gente tem eu assim gosto dela gosto dessas ferramentas então como é que eu vou usar elas né e hoje não me importa mais exatamente exatamente se eu sou né ser arquiteto foi uma coisa que aconteceu se eu sou ainda não sei entendeu também não estou um pouco não estou muito preocupado claro que isso faz parte mas não é o que me define você entendeu então na minha apresentação eu não né não estou falando acho que na apresentação eu não falo que sou arquiteto né fala naquele texto que você leu fala com o que você trabalhou é é fala com o que eu trabalhei é porque gentilmente a gente se apresenta com o público mas fica fica evidente né porque reformas executando obras bom é poderia poderia ser engenheiro talvez assim né talvez mas eu queria ir nos encaminhando um pouco para o final né desse nosso encontro e dizer um pouquinho que eu acho que quando você traz essa ideia de que é preciso cuidado né eu acho que ali está uma um pulo do gato é preciso cuidado é preciso mudar a maneira com que nós nos relacionamos não só entre humanos mas entre espécies também né que eu acho que é disso que você abre quando você abre falando você abre falando isso assim a água é um ser vivo a água é uma entidade a água é algo que a gente precisa para para sobreviver mas não só nesse sentido mais operacional do corpo corpo máquina mas também existencialmente né quando eu preciso me acalmar eu vou perto de uma água né e dessa capacidade de regeneração que também a água não faz sozinha ela faz com as plantas então dessa compreensão de que as coisas todas estão interligadas e vivas né me parece que é como fazer arquitetura a partir de uma ideia como essa né não só cuidando especificamente da água mas cuidando do território de uma maneira geral e pensar pensar isso né que o o grande conflito se a gente for olhar a crise do aquecimento global também a gente vai ver que a gente está 40 anos patinando né a gente sabe de uma série de grandes questões que estão em jogo que é a nossa sobrevivência enquanto espécie na terra e a gente não age a gente não age porque a gente não consegue sair de um certo modo de vida não há interesse por uma série de vias a gente não tem esse interesse enfim a gente não sai de um certo entendimento que está em colapso na verdade há muito tempo já e já sabemos disso de maneira evidente é então me parece que a chave assim é justamente essa como é que a gente vira a nossa percepção e sensação em relação ao modo de habitar a terra e que me parece que a arquitetura é uma grande ferramenta não só porque ela tem técnicas que vão fazer filtragem da água o tratamento da água a captação da água etc mas porque ela é capaz também de nos emocionar de nos fazer entender que a gente pode estar conectado com as coisas enfim de como que a gente usa todas as nossas ferramentas e não exclui nenhuma para uma certa regeneração dos territórios a gente poder ser agente disso exatamente eu acho que é isso mas hoje eu penso não existe nem se você cuidar da água onde você tiver em qualquer projeto pensando nesse nesse lugar né você vai estar você já está mais próximo de tudo isso sim porque ela ela de fato conecta a gente ela de fato conecta a gente né e na necessidade e na na necessidade né que ela está no campo fisiológico e está no campo emocional espiritual o que você quiser né não tem jeito né então e eu acho que outra coisa interessante é esse olhar que é o olhar para o que é permanente a gente tem que olhar mais para o que é permanente seja nos territórios o que que é de fato permanente né nossa assim eu achei legal o nome da do negócio ficou nós a cidade e a água né nós somos o mais menos permanente nós vamos ficar aqui individualmente muito pouco né a água está aqui há bilhões e bilhões de anos ela não vai ela é ela ela não está nem aí se o mundo para se a gente vai embora como espécie em poucos anos tudo se regenera rapidamente rapidamente é muito rápido é muito rápido é isso então é outra é outra se a gente não olhar né e não conectar essas coisas todas né quer dizer essa dificuldade né sair das nossas caixas e tentar abrir mais abrir mais abrir mais com muita interlocução com outras pessoas com outros seres né né e a água é um deles ô Feta muito obrigado pela pela sua vinda aqui na escola mesmo que virtual obrigado a vocês foi de grande valia para todos nós espero que a gente se encontre mais vezes e é isso queria agradecer não sei se você quer deixar uma palavra para o final não só agradecer mesmo né e e aqui honrar aqui meus companheiros da Fluxos o Guilherme a Jéssica a Isabel o Renato que são sabem muito mais do que eu todos eles né de tudo isso que eu falei né mas é isso eu tenho cada um tem uma perspectiva eu acho que é isso que é importante é trazer isso para o seu universo da maneira que for da maneira com as suas crenças com as suas maneiras mas nesse sentido porque eu acho que aí a gente de fato vai estar é é transformando as coisas a gente não não é um é um é um infinito transformar trabalhar aceitar angústia é uma coisa que a gente tem que aceitar ela como permanência também a gente vai trabalhar com ela e não vai ela não vai nos deixar ela vai e ela é motor também então não não quero ficar quero ficar bem né né então largar um pouco os nossos apegos nossos medos e de fato explorar caminhos novos eu acho que é isso que é fundamental maravilha então muito obrigado e até a próxima Obrigado.